Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, gente? Tava morrendo de saudade. Fiquei uns dias aí sem live por um bom motivo e agora estamos aqui novamente, gente. Tava morrendo de saudade de vocês. Vejam aí se a internet tá boa, se não tiver eu troco, tá? Eu quero que vocês hoje me ouçam bem, porque tem muitas previsões. Hoje é o lançamento, né, deste livro maravilhoso, mas também deste grupo. Gente, tenho tanta coisa pra falar pra vocês que eu tenho que ir com calma, né, pra não atrapalhar. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Alice. Oi, Amanda. Oi, Paloma. Como é que vocês estão? Gente, eu estou há 17 dias de parida, minha gente. Vou mostrar minha barriguinha pra vocês. Vocês não reparem que eu tô de pijama, tá? Olha como que tá minha barriga. Ainda tem um buchinho, mas é pouca coisa, não é nada demais. Eu tô bem feliz, assim, tô conseguindo me recuperar super fácil. Claro, né, gente, não é fácil, fácil, né? Não é aquela coisa que tu diga, nossa, que fácil, né? Mas vale super a pena. O José, gente, ele é um amor, ele é um anjinho querido. Hoje eu fiz um vídeo brincando com vocês. Eu não tô com essas olheiras, tá, gente? Era só uma brincadeira. Às vezes ele não dorme, né, por conta de cólica, que é bem normal. Inclusive, pras mulheres, gente, até que o intestino, ele vai amadurecendo, vai criando a resistência, né? O bebezinho, realmente, ele tem essas cólicas, né? Então, fiquem tranquilos, você que tem bebezinho. Fica tranquila que essa fase é passageira, aproveita muito, porque... Ai, gente, é a coisa mais querida do mundo. Mais amada do mundo, tá? Então, gente, hoje, né, vocês sabem que é um lançamento, tá? Quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. É muito importante que eu passe as informações corretas. A internet tá horrível. Douglas, me empresta tua internet um pouquinho, ó. Eu vou trocar aqui, tá, gente? Porque o sinal tá horrível, né? Pera aí. Douglas? Entendi, ó. Tá. Eu vou trocar aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Aqui, tá? Vê se melhorou. Porque eu quero que vocês prestem bastante atenção na live hoje, tá? Porque tem bastante coisas pra conversar com vocês. Tá caindo a internet, mas agora eu troquei. Veja se tá... Se tá ok. Agora tá ok. Bom, gente, sem mais delongas, né? Primeiramente, vamos falar sobre este projeto e depois eu vou fazer uma cartinha pra cada pessoa que estiver comprando o livro. Você vai falar, eu comprei, tá? E coloca o coraçãozinho laranja. Eu vou tirar uma mini consulta aqui pra quem tá comprando. Mas calma aí. Deixa eu ver se tu vai querer comprar primeiro. Deixa eu te explicar os benefícios. Deixa eu te explicar o que que tem. Porque tem muita coisa, tá? Então, assim... Paloma? Paloma? Diz pra Paloma vir aqui um pouco pra ela abrir o meu feed que eu quero ler uma coisa. Eu vou só ler pra vocês o que contém, que eu coloquei resumido pra vocês entenderem, tá? Me empresta só o feed, meu. Eu vou ler pra vocês, gente. Eu vou pegar o celular aqui da Paloma e vou ler pra vocês. Ó, o que que tem neste projeto. Espera aí, que quem comprou não escreve. Eu comprei ainda que eu vou ler carta pra vocês aqui, tá? Eu coloquei tudo resumido. Olha só o que que vocês vão ter. Pera lá, deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó. O que que temos aqui, tá? Aqui, eu vou falar sobre prosperidade, principalmente pras mulheres. Por quê? Quando a gente ganha nenê, gente, às vezes a gente fica perdida, né? Como é que eu vou trabalhar em casa? Como é que eu vou fazer? O que que eu vou fazer pra prosperar? Aqui dentro, então, eu vou ensinar vocês a prosperar aí dentro do grupo também, tá? Então, assim... Você vai aprender a ter a tua prosperidade suprema, tá? Que é o segundo nome deste livro. No final deste livro, deste e-book aqui, tem um amuleto. E este amuleto, ele é energizado pra puxar prosperidade pra tua vida, tá? Então, eu deixei ele energizando pra que você conseguisse atrair a prosperidade. Lembrando, gente, que não acontece milagres, tá? Eu nunca prometi aqui milagres pra vocês. Mas eu sempre tô ensinando vocês a prosperar. Então, aqui eu coloquei também premonições que eu tive, tá? Tem aqui previsões bem importantes. Vai ter no grupo de bônus, tá? Obrigada. E o grupo vai ter... Todo dia vai ter a carta do dia. Todo dia vai ter previsões. Todo dia vai ter visões. Vai ter muita coisa. Só que a maior novidade que eu queria contar pra vocês é o seguinte. Quando nós acabar este grupo, no final de três meses, vocês vão ganhar uma mensagem do mentor espiritual. Do teu mentor espiritual. E eu sempre digo assim, ó. Que é muito difícil, quando a gente tá na pobreza, vamos falar bem a verdade, prosperar. Só que eu consegui sair da miséria. E você também vai conseguir, tá? Dentro deste e-book tem escolha uma carta que eu coloquei pra vocês do amor, das finanças. Então, aqui neste livro também tem previsões pra vocês, tá? Tem muita coisa legal. Então, como é que nós vamos fazer agora? Como hoje é lançamento e eu quero que todo mundo compre, porque esse grupo vai ser incrível, tá? As alunas do Chai Bell já sabem como é que é. É maravilhoso. Você tem como parcelar pela plataforma. Chai, mas como é que eu vou fazer pra entrar no grupo? É muito fácil. Tu clica no link. Quando tu comprar o livro, simplesmente tu já vai ter o link pra entrar no grupo. Tu vai entrar no grupo e ainda não vai ter nada. Por quê? Eu vou começar a colocar as atividades a partir do final de semana. Combinado? Agora vai ser o seguinte. Tu comprou? Manda um coração a laranja aqui e fala, eu comprei que eu vou tirar cartas pra você, tá? Então, hoje eu tô super inspirada porque faz tempo que eu não faço live, né, gente? Então, eu tô com a minha unidade a todo vapor, com a evidência também. Então, escreve aqui se você comprou. Deixa o coraçãozinho laranja. Então, aqui ó. A Márcia Lima comprou. Bom, vamos lá. Márcia Lima. Vamos tirar três cartinhas pra Márcia. Márcia, então, saiu o anel, o caixão e os livros, tá? Aqui fala assim, ó. Que vem um novo ciclo na tua vida, tá? De estudos. Tu vai ter muita vontade de evoluir. Tu vai ter vontade de fazer um curso. Tu vai ter vontade de inovar, principalmente na tua questão profissional, tá? Então, aproveita essa fase aí. Vamos ver quem mais comprou que eu vou tentar. Raquel Fernandes Pires. Raquel Fernandes Pires. Bora lá, então. Raquel Fernandes Pires, baralho. Raquel, carta do caixão, carta da cegonha e do coração. Raquel, assim ó. Eu não sei qual é a tua idade, tá? Se tu pode ter filho, se tu quer ter filho, se tu não tem filho. Mas aqui me mostra uma energia de uma criança vindo pra tua vida. É como se fosse essa criança vim de outras vidas pra tua vida. E ela vai alegrar o teu coração. Olha que interessante. Então, parabéns aí, tá? Quem comprou? Dani Castro. Dani Castro, vamos lá. Vou tentar atender todo mundo que tá comprando, tá? O link está nos instruis, tá, pessoal? Dani Castro. Dani, olha só. A carta da montanha, a carta da âncora, a carta do jardim fala o quê? Que você vai passar por um momento que todos os obstáculos que tu passou vão ficar pra trás. Tipo assim, chegou a hora das coisas se firmarem na nossa vida. Porque, gente, olha só. O que que eu aprendi, né? Com tantas coisas que eu passei nesses últimos oito meses. As coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer, certo? Só que, às vezes, pra Deus firmar alguma coisa na nossa vida, Dani, Deus precisa colocar obstáculos. Senão, não se firma. A gente fica que nem uma gelatina, tá? Então, aproveita que vai ter muita firmeza na tua vida. Quem comprou? Bora lá. E não adianta mentir, tá, gente? Porque o espiritual sabe quem comprou e quem não comprou, tá? Então, bora aproveitar, porque é incrível. Tu vai ter muitos benefícios. E, além disso, gente, aqui tem uma previsão. Deixa eu só ver aonde que tá aqui. Que é uma previsão bem séria que eu queria muito que vocês lessem. Pera aí. Que eu acho que tá bem no final. Aqui você tem como bônus. Escolha uma carta do financeiro. Tem uma carta dos Espíritos pra humanidade, tá? Deixa eu ver. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Gente, aqui, ó. Bem no finalzinho do livro, diz assim, Catástrofe da Natureza. Aqui, gente, tem uma previsão que vai acontecer. E que eu tenho certeza que esse livro vai ser lembrado por nós, né? Por muito tempo, tá? Então, eu queria muito que vocês, quando vocês comprassem, baixassem este e-book, vocês não ficassem espalhando. Vocês só apenas orassem, né? Porque não adianta a gente criar alvoroço. Essa previsão, eu até vou... Como eu fiz o e-book, né, gente? Então, eu vou printar essa parte. Vou deixar numa pastinha pra quando acontecer eu postar. E aqui fala de muitas almas desencarnando. Não é uma, gente. É muitas. Muitas mesmo. Então, por favor, prestem atenção neste livro, porque não é brincadeira. E jamais eu iria perder meu tempo estando no puerpério, escrevendo asnera e coisa que não acontece. Vocês já sabem que 99,9% das minhas previsões, elas são acertadas. E o que a gente faz? Orar pra Deus dar o livramento. Se Deus não quiser dar o livramento, ok. Mas a nossa parte, a gente faz. Tá? E vai acontecer. Ouçam o que eu estou falando pra vocês, tá? Então, vamos lá. Quem mais está comprando, ó? A Itamires Martins comprou. Tá. Itamires, vamos ver. Vamos ver. Olha só, Itamires. Eu não sei se tu é casado ou não, mas aqui fala que tu vai viver uma paixão, bicha véia, tá? Aqui fala, ó. Uma paixão que pode ter confundido a cabeça, mas que vai ser algo bom. Então, se tu não tem ninguém, vai surgir um amor aí, se tu já tem cuidado, tá? Porque, ó, uma paixãozinha nos caminhos. Qual que é a próxima pessoa que comprou? Miriam Soares. Miriam Soares. Meu, que saudade que eu tava dessas cartas, gente. Miriam Soares. Miriam, olha só que legal. Eu vejo você adquirindo uma casa, guria. Uma casa. Não sei se tu vai ganhar algum sorteio, não sei se tu vai comprar, vai financiar. Mas, olha só. Uma alegria. Eu vejo você assinando papéis, documentos, uma assinatura e uma casa. Depois me conta aí se fechou, né? O valor que a consulta eu quero. Deus, olha só. Hoje é o seguinte. Comprou o livro, ganhou uma mensagem aqui. Onde que eu compro o livro, Shai? É só clicar no link nos Instures. Comprando o e-book, além de você ter todos esses benefícios, você vai estar entrando no grupo, que vai ser... Hoje é... Hoje é 10. Hoje é dia... Quarta. Ai, mais perdida que, né? Fiquei meio louca depois da cesárea. Daí a gente vai começar a colocar lá as atividades, tá? A partir de sexta, tá? Combinado, gente? Então, vamos lá. Qual livro? O livro se chama Laranja e Luchê, Milionária Suprema. De bônus, tem premonições e visões. Quem mais comprou? Havan Moreira, Shai. Vamos lá. Vamos lá, Havan Moreira. O que temos para a Havan Moreira? Eita! Minha nossa. Chicote, feitiço, tá? Sendo emanado para trancar os teus caminhos profissionais. Então, assim, quando a gente fala em feitiço, existe feiticinho do bem e existe feiticinho do mal. Vocês sabem, né, gente? Então, o que eu sugiro? Tu fazer uma mesa radiônica. Afinal, a mesa radiônica é uma coisa maravilhosa que ela consegue equilibrar e remover essa energia densa, tá, gente? E outra coisa que eu queria dizer para vocês, dia 16 de julho, eu termino o meu curso de desligamento energético, que vai ajudar muito vocês também. Para vocês que tiveram um relacionamento tóxico, para vocês que têm traumas de infância, eu estou fazendo ele, só que eu faço uma aula por dia, por conta do Josézinho. E dia 16 de julho eu termino ele e explico para vocês. É maravilhoso, tá? É, vamos ver... Janine? Janine? Janine, o que temos para Janine? Estrela e ratos e dinheiro. Janine, provavelmente tu deve estar passando por problemas financeiros. A carta do rato, ela fala de roubo, de perdas, né? Eu sempre digo assim que vibrar na pobreza, vibrar na miséria, eu vou explicar o que é vibrar na miséria, tá? Por exemplo assim, ó, tu foi numa loja, tu passou em frente uma loja muito chique, digamos, muito elegante, de alto padrão. E tu olhar para esta loja, né, e tu falar assim, nem vou olhar... tem gente que faz isso, né? Nem vou olhar muito, isso aí é roupa para rico. Mas o que que é ser rico? Tu se considera o quê? Um pobre? Vou falar desse modo bem grosseiro para vocês entenderem. Agora, se você entrar dentro desta loja, como eu já ensinei as gurias do grupo, que é isso que eu ensino, tá? Você chegar lá e você não ter dinheiro, mas você falar para a moça assim, moça, eu quero provar um vestido. Ela tem a obrigação de fazer e tirar as roupas da prateleira, os vestidos para você provar. Porque o universo está entendendo que você pode um dia ter aquela roupa que custa dois mil reais, por exemplo. Agora, se você manter um pensamento escasso de eu sou pobre, para mim não dá, porque para mim nunca vai sobrar, porque eu não quero, tu vai continuar assim para o resto da tua vida. Eu, gente, sou uma pessoa que eu tenho dois polos de energia muito forte. Quando eu começo a puxar uma M para a minha vida, socorro do céu, eu começo a vibrar aquilo e para sair daquilo é só Jesus. Agora, se eu pensar, eu quero prosperar 5 milhões, eu vou lá e eu faço. Agora, se eu falar, eu tô ruim, tô com uma infecção na bexiga, tô com medo, tô não sei o que, a infecção ela se torna cada vez maior. Um exemplo, né? Então, assim, gente, eu quero, inclusive neste grupo e esse projeto Laranja Luxê, que é para as mulheres, eu quero te ensinar, dentro desses três meses, a você ser uma pessoa próspera, gente. É mentira esses cursos que dizem assim, Ai, porque você fica rica num piscar de olhos. Não, ninguém fica rica num piscar de olhos. O que a gente faz é o seguinte, tu vai fazendo um enredo, tu vai fazendo um cenário na tua cabeça, aonde o universo, ele vai entendendo que tu tem chance de ter aquilo, né? Tu vai montando o teu mapa dos sonhos, tu vai emanando. E chega uma hora que o universo diz, opa, vamos lá, vamos dar, porque ela tá vibrando assim. Então, nos grupos que eu dou mentoria, gente, é muito importante, porque você sai de lá com outra mentalidade. Eu faço você acreditar que você pode. É tão fácil, gente, mas não é tão simples. A gente tem que sempre ter alguém que vai e diz, vai, tu vai conseguir. Vai que... Esses dias uma cliente minha disse, Shai, eu queria comprar uma casa, mas eu tô com tanto medo de não conseguir pagar. Eu falei, para aí. Se tu tá com esse medo, tu nem compra. Porque tu vai passar todo mês penando pra conseguir pagar. Agora, eu falei pra ela, repita comigo, eu vou comprar a minha casa e todo mês eu terei a mensalidade para pagar. Aí, você vai fazer uma pergunta para o universo. Você sabinho dessa já? É assim. Universo, quais as maneiras que eu terei de pagar a minha casa? E o universo vai te responder com o passar do tempo. O universo vai achar um jeito de te responder. Então, para essa cliente que saiu isso aqui, muito cuidado com a escassez. Combinado? Vamos ver quem mais comprou. Helena Monteiro. Helena Monteiro. Helena Monteiro. A carta do navio... Eita! Bom, eu vou ser bem sincera. Saiu uma coisa aqui ruim. Eu olho para o meu presente e não sei o que eu falo, não. Bom, Helena, olha só. Aqui saiu a carta da cruz e dos lírios. Eu vou ser bem sincera que representa... Como que a gente fala um... Como é que fala um velório? Um velório. É, isso. Aqui me mostra que uma família... Uma família... Uma pessoa da tua família pode desencarnar. E é uma energia feminina. Mas a gente sempre tem que lembrar... Né? Que... Tudo na nossa vida tem 1% de erro. Tá? Então, assim... Eu vou pedir para te orar pela tua família. Eu vou pedir para te acender uma... Uma velinha azul clara. Isso que me vem na mente. Tá? Combinado? Gente, deixa eu contar um testemunho para vocês até que... Vou colocar mais uma ali. Patrícia Ângela. Tá. Patrícia Ângela. Vamos lá. Patrícia Ângela... Que adquiriu o livro. Patrícia Ângela. Olha, Patrícia. Tu tá entrando em um modo despertar espiritual. Tem uma mentora mulher que está te acompanhando. E essa mentora mulher, ela fez parte da tua caminhada, da tua vida. Pode ser até mesmo, tá? Uma pessoa que desencarnou há pouco tempo da tua família. Eu vou contar um testemunho para vocês até que vocês vão comprando. E aí eu vou olhando quem comprou e vou atendendo aqui, tá? Teve uma pessoa, né? Uma amiga, digamos assim, uma conhecida. Que ela também está grávida. De 20... 26 semanas, eu acho que é. E ela... Ela se consultou comigo antes de eu ganhar... Eu acho que um dia antes de eu ganhar o José. E eu... Tchau, até mais. E eu, gente... Eu via na minha cabeça a pressão dela subindo. Aí essa pessoa me disse que não. Que ela tinha pressão muito baixa. Aí eu via. Na minha cabeça eu via, sabe, gente? Sabe quando tu vê nítido? Ela no hospital, a pressão alta. Eu conseguia ver até o negocinho da pressão lá. E ontem, ontem, ela me disse... Chai, você acertou. Eu até tenho print, gente. Eu vou colocar nos instruos para você ver. Estou no hospital com pré-eclâmpsia. E eles querem me segurar até o final da gestação. O que que eu digo para vocês? O que que é ser uma vidente, uma clara e vidente? Uma pessoa que pode ajudar os outros? Eu, quando eu falei isso para ela, eu cuidei para não assustá-la. Porque eu também estava grávida e eu sei como é que é. Me apavoraram a minha gravidez inteira. Só que, ao mesmo tempo, eu queria que ela se acalmasse. Que ela estava sofrendo por um determinado assunto. Então, eu falei para ela... Olha, fulana. Eu vejo a tua pressão subindo, mas eu preciso que tu se acalme. Que tu deixe essa situação de lado e tu pensa no teu bebezinho. Então, eu digo que, às vezes, um conselho aqui na live... Uma mensagem que tu ganha de bônus parece uma coisa mesquinha. Ai, não falou que eu queria ouvir. Mentirosa. Gente, às vezes, uma palavrinha que o mentor passa para ti, ele muda a tua vida. Ou ele pode te livrar de algo grave lá na frente. Vocês entendem o que é o espiritual? Tem pessoas que não levam a sério o espiritual? Ok, tem. Mas só que eu, gente, sou uma pessoa extremamente esforçada no espiritual. Perfeita? Ninguém é perfeito. Posso, às vezes, cansar? Posso, às vezes, me irritar como as clientes? Normal, porque, às vezes, as pessoas duvidam da gente. Mas eu estou sempre aqui com vocês. Tá? Então, assim, aqui neste livro, tem previsões do Brasil e do mundo que, talvez, daqui 60 anos, 50, quando eu não estiver mais aqui, as pessoas vão lembrar de mim. Né? A próxima geração, os meus filhos, os teus filhos. E eles vão saber se prevenir, porque eles já sabiam o que vai vir pela frente. Aí, mas cartumante, evidente, não é de Deus. Então, o que é de Deus? Né? Então, assim, ó, eu queria dizer pra você que eu sou muito dedicada em tudo que eu faço. Gente, eu trabalhei até o último dia do José. Até o último dia do José. Aí, depois, eu estou de 17 dias, tá? E eu estou com a cesárea, que nem cicatrizou ainda, sentadinha aqui com um novo lançamento. Um lançamento que vai beneficiar vocês, um lançamento que eu botei em um valor baixinho. Porque, gente, as coisas que eu faço poderia, tipo, cobrar horrores. Além de eu ter muitos seguidores, eu poderia me aproveitar dessa situação e compra quem quer, tudo bem? Mas não. Então, o que eu quero falar pra vocês? Eu quero que a gente seja uma turma gigante de mulheres vencedoras. Então, eu vou atender aqui a cantora Isa, que está grávida, foi traída e se separou. Eu acho que eu acertei a previsão, hein, gente? Mas, depois nós vamos falar sobre isso. Eu vou dar atenção aqui pra vocês. Nós vamos fazer por etapas, porque eu vou ter que ir pausando, dando uma má e vindo aqui. E eu acho que vocês vão super compreender isso também, tá? Então, vamos continuar. Se você clicar no link, adquirir o livro, eu vou te atender agora aqui na live, te dando uma... Deixa eu só aumentar aqui. Te dando uma palavrinha, uma cartinha, combinado? Coloca, eu comprei um coração. A Gabriela Fonseca comprou, vamos lá. Gabriela Fonseca. Gabriela Fonseca. Olha só, Gabi, veja bem. Eu não sei se tu passou por uma cirurgia ou se tu vai passar por uma mini cirurgia. Por que que eu te digo isso, tá? Quem entende de baralho sabe que a carta da árvore simboliza saúde. E a carta do corte é um pequeno... Uma pequena cirurgia. Nada demais, porque o espiritual super te protege, tá? Mas eu peço pra te cuidar, principalmente o que diz respeito às costas da carta da montanha. Tá bom? Gente, eu sou uma pessoa que eu estudo muito baralho. Em todas as áreas da vida. Tá? Então, eu tenho a clarividência e eu gosto de usar sim o baralho como um instrumento. Então, eu quero que tu preste atenção na tua saúde. Com quedas. Tá bom? Quedas. Aline Lúcia. Eu comprei. Vamos lá. Aline Lúcia. Se concentra comigo quando eu estiver chamando o nome de vocês, tá? Aline Lúcia. Aline, já que eu vejo pra ti, olha só, um corte de um tipo de um relacionamento, tá? Então, assim, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de amizade, mas tem um corte, parece que esse relacionamento, ele tá barrando coisas boas da tua vida. E realmente tem relacionamentos que são tóxicos, né, gente? Hum, eu tô tomando mate, mas ele é bem fraco, tá? Antes que vocês digam, ai, tá no resguardo, tá tomando shima. Mas é bem pouquinho, prometo. Só um golinho. Então, assim, o que eu vou te dizer? Vai ter um corte, tá? Que é bom pra tua vida. No começo a gente não entende. E muitas vezes a gente tem relacionamentos de casamento, de amizades tóxicos, que a gente acha que tá tudo legal. E aquilo impede, né, a gente de fluir, tá? Então, tu vai ver que com o tempo isso aí vai se concretizar. Então, se tu quer uma mensagem agora, gente, tu tem que comprar o e-book que tá aqui nos instruis, o link. Vamos lá. Vamos lá, quem mais comprou? Quem mais comprou? Eu comprei agora. Eliane Perdomo. Perdomo eu, se eu não estou falando correto, o sobrenome Perdomo. Ai, Eliane. É, vocês estão comprando o selo, gente. Eu não tô atendendo por selo. Vocês têm que comprar o livro, tá? Que tá aqui em cima no Instrui. Vamos lá. Olha, Eliane. Eu poderia falar livros, rios aqui da tua vida. Quando eu abri, assim, tuas cartas, sabe o que eu senti? Como se fosse uma moleza, uma tremedeira, uma vontade de chorar. Provavelmente, tu tem tido ataques de pânico, tá? Tu me confirma se já começou, enfim. Porque se tu não teve, aqui tende a ter ataques de pânico por coisas lá do teu passado, tá? Então, por isso, é importante terapia, gente. Eu sou a louca da terapia. Tipo assim, ó, eu guardo dinheiro pra fazer terapia. Tanto que eu me formei em terapeuta, né, gente? Mas o melhor investimento da vida é com os neurônios, de verdade, gente. Eu passei a minha gravidez inteira fazendo terapia. Mesa radiônica em cima de mesa radiônica. Porque se eu não tenho condições, gente, hoje em dia, de verdade, gente, ou é a base de medicamento, as pessoas se enfiam, eu vou atribuir ela abaixo, ou terapia, tá? O pessoal tá reclamando que não tá conseguindo adquirir porque eu tô em live. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou dar uma pausa, eu acho, 10 minutos, senão vocês não vão conseguir comprar, tá? Então, em 10 minutos eu volto aqui e tu volta junto, escrevendo eu comprei pra você não ficar sem uma resposta aqui na live, combinado? Então, daqui a pouquinho eu já volto aí. Gente de Deus, vocês não têm noção. Eu tava olhando as cartas sobre esse assunto da Isa e do marido. Não, eu fico chocada, chocada, gente. Vou esperar vocês entrarem pra contar um babado pra vocês. Como é que um cara trai uma mulher maravilhosa daquelas? Gente, a Isa, ela é linda, meu Deus. E o cara trai a criatura. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Deixa vocês entrar, que já vocês vão saber. Enquanto nós estávamos no intervalo, eu tirei as cartas pra saber dessa traição. Daquele molequinho, né, gente? Um molequinho, porque, né? Jesus tenha piedade. Eu não ia inaugurar o grupo hoje, mas eu vou inaugurar já o grupo laranja. Só pra ir lá fazer fofoca com vocês. Literalmente, gente. Quando eu abri as cartas, vocês não têm noção o que eu vi. Eu tenho uma bomba pra contar pra vocês. Mas uma bomba mesmo. Gente, sério, hoje eu tô pior que o Leo Dias. Porque, meu Deus, eu tô impressionada. A Isa é perfeita, gente. Eu acho que ela é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. Ela é linda. Pele, o corpo, tudo. E eu vou lá no grupo, depois da live. E vou colocar pra vocês quem é a pessoa. Tá? E não foi só uma. Eu tô assim, quando eu abri as cartas, quase caí dura. Do que eu vi. Vocês vão ficar chocadas. E depois, tá? Vocês vão saber dessa notícia. E vocês vão dizer. No primeiro dia do grupo, a Shai contou essa fofoca. Espiritualidade não é fofoqueira. Mas dessa vez eu vou lá fazer. Porque, gente, a mulher tá grávida. Vocês têm noção do que é a gravidez, minha gente? Vocês têm noção do que é a mulher ficar grávida, gente? A gente fica frágil. A gente fica com os hormônios da flor da pele. Imagina, eu não sei. Ela tá de quantos meses? Seis. Gente, ela tá de seis meses. Já pensou a mulher ter um treco? Não tem, gente. Bom, eu tirei as cartas. Depois eu vou lá colocar no grupo. Eu quero que vocês... Eu vou mandar em áudio. Porque depois eu vou colocar no meu feed quando acontecer. Porque as notícias vão fervilhar, né? De hoje pra amanhã. Como é que a pessoa tem coragem de trair uma mulher grávida? Olha, se é comigo, minha gente... Vocês não me conhecem. Eu sou Ares, ascendente em touro. Lua em virgem. Olha. Sabe, né? Eu fico assim, ó... Horroriza. Eu abri as cartas e pensei... Bom... Sei lá, vai se arrepender do que fez, né? E tal. Gente, a mulher é maravilhosa. E o problema nem é ela. Ser traída grávida deve ser a pior dor do mundo. Sabe por quê, gente? Porque a gente tá com os hormônios da flor da pele. Bom, eu na minha gravidez eu falava uma coisa e chorava. Falava outra e chorava. Porque os hormônios ficam a flor da pele. E o perigo é depois tu entrar em depressão pós-parto. Só que o que vocês vão se chocar... Que eu vou contar pra vocês a história inteira de como aconteceu... De quantos meses tá acontecendo... De como foi passada a informação... Eu vou contar tudo, porque eu vi tudo na minha evidência. E lembra que eu falei pra vocês que haveria um casal... Que iria vir às mídias... Que iria se separar... E que a pessoa estava grávida... Vocês lembram? Vocês não devem lembrar, mas eu lembro. Eu tenho vídeo. Eu vou postar pra vocês. Só que o que eu queria falar nesse grupo novo... Chai, por que tu não fala aqui? Não, porque eu não quero. Eu quero dar de brinde pra minhas clientes que estão entrando agora. Prestigiar as novas alunas já com uma fofa... Eu tô rindo, mas é de chorar. É de chorar. Se a Isa foi traída, né, gente? Imagine nós, então, né? No caso, eu não, porque eu sou vidente daí, né? A gente vê as coisas daí. Brincadeira, gente. Não, mas eu fico assim, ó... Sério. É triste. O cara é um moleque, gente. Deus que me perdoe. Que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul... Me Queen. Um saguizinho. Ai, pelo amor de Deus. Gente, o que eu vou colocar lá no grupo, ó? Vocês não têm noção... Não, olha... Coitada dessa Isa. Coitada. Se eu pudesse, eu chamaria ela no direct e falaria pra ela assim, ó... Amada, não sofra. Não sofra. Tá? Então, assim, vocês não têm noção do que eu vou falar pra vocês lá. Vocês não têm noção... E dentre o que eu vou falar, eu quero que vocês tirem isso como lição. Principalmente você, mulher, que foi traída. Porque este grupo é principalmente pra você que foi traída. Pra você que foi deixada. Pra você que não consegue prosperar. Para as mulheres que estão em dificuldade. Combinado? Então, assim... Vai lá que depois eu vou conversar contigo. Agora, se tu comprou, coloca aqui que eu comprei que eu vou tirar uma cartinha pra ti. Tá? Bora lá. Coloca aqui que eu comprei. Pra mim poder tirar uma cartinha pra ti. Vamos ver. Zizi Guimarães. Eu acho que comprou. Vamos tirar uma cartinha pra ela. Carta das estrelas. O espiritual te protege e te guarda. Ouça a tua intuição. Tá? A Renatinha 27. Vamos lá, Renata. Carta do trevo. Pequenos obstáculos no teu caminho. Mas esses obstáculos são passageiros. É pra te fortalecer. Combinado? Giane Aguiar também comprou. Vamos lá. Ui, 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 Giane. A carta da cobra. Eu não gosto quando sai essa carta. Essa carta fala de traição que você não está vendo. Tá? Muitas vezes, como eu disse pra vocês, a gente confia, confia nas pessoas e quando vê, pá! Leva uma apunhalada daquelas. Então, muito cuidado. Tá? Renilde Nekel. Oi, Renilde. Tudo bem? Renilde, quando eu falei o teu nome, eu senti como se fosse uma fisgada nas costas. Toma muito cuidado com as tuas costas, tá? Não sei se tu tá sentindo essa dor. Mas, quando eu falei contigo, eu senti, tá? Aqui fala de caminhos floridos pra ti. Coisas novas, novidades. Coisas que estão vindo pra te beneficiar, tá bom? A Daniele Vaz falou, eu comprei chai. Oi, Dani. Tudo bem? Como é que tu estás? Carta do urso. O José tá acordado? Não, tá dormindo. Tá dormindo? Ai, que coisa mais linda do mundo. Dani, olha só. A carta da raposa e do urso. Ai, ai, ai. Eu não gostei dessas cartas. Aqui fala de uma pessoa muito manipuladora na tua volta e muito invejosa. Carta do urso. Uma pessoa que, ó, deu olho em tudo que é teu, tá? Cuidado. O pessoal tá falando do meu brinco. Gente, eu sou aquela louca dos brincos grandes. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esses brincos assim, exagerados, grandes, é tudo eu que mando fazer, né? Porque não existe esses brincos. Não existe. Todos esses brincos grandes pra cada projeto. As roupas eu mando fazer com uma estilista, tá? Eu adoro inventar moda. Então, essa que é a verdade. Sempre fui assim, gente. Adoro. Vamos ver. A Marta Cinto. Chai, eu comprei. Gente, o link está na Bill também, tá? No Instru e na Bill. Vamos entrar pra elas aqui. Deixa eu abrir pra mostrar. Bom, pega aqui pro celular. Mostra aqui, que enquanto isso eu tô no meu shimmy. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu vi que algumas pessoas estão com dificuldade pra comprar. Então, aqui, ó. Aqui tá o Instagram da Chai, né? Pra vocês comprarem. Aí, vocês vão clicar aqui, ó. Aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Tá vendo aqui? É um linkzinho azul. Isso. Clica aqui. O primeiro produtinho aqui, ó. Então, esse aqui. Vou clicar aqui pra vocês. Bem fácil, gente. Nada de mistério. Vai abrir aqui, né? Aí, vocês vão clicar aqui. Aí, vocês vão colocar aqui o e-mail de vocês. Lembrando de colocar o e-mail que você tem acesso, né? Que você tem acesso, tá? Pelo amor. Que senão vocês não vão conseguir teoricamente acessar o produto. Então, coloca aqui bem certinho. E bora comprar e participar do grupo que vai ser, ó. Um babado. Vai ser mesmo. Porque o babado que eu vou contar depois lá. Deus tenha piedade. Você poderia fazer uma marca de brinco. Sim, gente. Eu amo inventar brinco. Eu tenho esse. Eu tenho... Eu gosto de fazer de couro. Gosto de fazer... Até... Sabe o que eu vou fazer, gente? Deixa eu fazer uma fofoca aqui com vocês. Já vou continuar respondendo. Eu amo pompom. Vocês sabiam. Eu sou doente por pompom. Amanhã, eu vou lá no cantinho do tricô aqui de Aristin. Eu vou comprar linha e vou fazer toquinhas pro meu filho. Eu amo artesanato. Pra quem não sabe... E eu vou ensinar lá no grupo vocês fazerem também pro filho de vocês. Muito fácil. A tia do meu marido está aqui em casa. E ela vai me ensinar a fazer os pompons. A tia Jace. Ela não sabe que ela vai me ensinar. Mas, no caso, ela vai. E aí, eu vou gravar pra vocês. Porque eu acho que é uma terapia. Eu vou ensinar vocês a fazer uns pomponzinhos. E fazer toquinha pros filhinhos de vocês. E também é uma profissão. O que vocês acham? Legal, né? Eu amo. Então, fiquem lá. Porque amanhã, gente... Vai ser muito legal. Muito divertido. Eu ia começar na sexta. Mas, como nós temos uma fofoca aí, né? Então, eu vou começar hoje já. Tá bom? Então, amanhã ela me ensina e eu ensino pra vocês. Porque eu aprendo muito rápido as coisas, gente. Nesse sentido, assim, de artesanato e coisa. Eu fiz um curso de artesanato. Quando eu tinha depressão. Quando eu entrei em depressão, na verdade. E eu aprendi muita coisa. Eu vou passar tudo pra vocês poderem empreender. Tá? Vocês vão poder ganhar uma renda. Bom, vamos lá. A Oliva e Silva falou. Eu comprei. Todo mundo que comprou, coloca aqui. Eu comprei. Pra mim poder atender. Oliva e Silva. Carta do jardim. Carta da raposa. Carta do jardim e carta da raposa. É nítido que tu vai te enfiar numa fofoca. Se alguém te convidar pra ir em algum lugar. Muito cuidado. Porque essa pessoa tá com o intuito de fazer fofoca. Ainda mais quando tem um enredo ali. Um enredo não. Um monte de gente. Cuidado. A Nessinha 050315 falou. Eu comprei. Vamos ver. Carta do cachorro. Carta da cegonha. Carta da nuvem. Assim. Aqui me remete um guri. Um guri. Tá? Acho que ele deve ter na base uns 27, 28 anos. Já consegui ver. Inclusive, eu vejo essa pessoa usando uma camisa preta larga. Com símbolo branco. Ele pode vir a te incomodar, tá? Nessinha. Toma cuidado. Certo? Vanessa Fernandes. Vanessa Fernandes. Vanessa Fernandes. Isso? Vanessa, olha só. Carta da chave e carta da lua. O que que remete aqui? Tá? Que tu é uma pessoa muito intuitiva. A partir de agora, tudo que tu intui, tu vai escrever num papel. O que tu sonhar, tu vai escrever. Vai sonhar que eu digo no sonho da noite mesmo, tá? Por quê? A espiritualidade, ela quer trazer essa magia pra tua vida. Ela quer te orientar. E muitas vezes, guria, tu não dá bola e o espiritual deixa... Tu deixa passar algumas coisas do espiritual. Cuidado, tá? Vamos lá. Adriele Lopes. Adriele? Isso. Adriele, carta dos pássaros, carta da cobra, carta da montanha, carta da chave. Os pássaros, tá? Como eu sempre digo, pra quem entende verdadeiramente de baralho, fala de fofoca junto com a cobra. De folia. Lembrando que quando é fofoca, é mentira. A fofoca sempre é uma mentira inventada a mais. Nunca ela chega no ouvido da pessoa de uma forma que aconteceu mesmo. Então, cuidado. O espiritual fala pra te prestar bem atenção. Lembra que a Shai falou do poder dos cinco minutos que, inclusive, eu estou colocando em prática. Porque eu sou a Ariana, eu sou... Toma lá da cá. Me falou, levou. E eu estou assim agora. Me dá cinco minutos que eu vou pensar. Tá? Então, assim... Sempre quando tu for resolver qualquer coisa, quando alguém vem te dar uma fofoca... Pera, vamos ver se é verdade, tá? A Natália Paris, eu comprei... Oi, Natália, tudo bem? Natália. Ó, aqui também pra ti saiu a carta da cobra, a carta da cegonha e a carta do cachorro. Uma pessoa castanha vindo a te trair. Tá? Uma pessoa magra, longuinha, assim, uma pessoa bem esbelta. Essa pessoa sedutora. Toma cuidado. Tá? Essa pessoa tende a mentir pra ti. Te enganar. E muitas vezes, por a gente ser uma pessoa boa de coração, a gente não vê a maldade. Até eu que sou vidente, às vezes me engano. Imagino vocês, tá? A Lídia Januário. Eu comprei... Vamos ver. Lídia. Lídia, a carta do sol e do coração. Não sei se tu tá esperando um dinheiro, mas vem uma bufunfa pra ti, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. A carta do sol fala de muita prosperidade. A carta do sol, ela fala de ousadia, de fartura. Tá? Então, assim, ó. Vem uma realização de um sonho aí pra ti. Tá bom? E é financeiro. Quem comprou, quem está comprando, diz eu comprei ou, né? Eu comprei. Tamirisca Calvete. Olha só. Eu tirei nove cartas aqui pra ti, que me remeteu ao seguinte. Tu vai ter uma mudança, Tamiris, na tua vida amorosa. Tá? Tu vai ter uma outra escolha. Só que o baralho, ele fala pra te cuidar com a tua escolha, com o que tu escolhe. Porque tu pode até prejudicar lá na frente. É como se, quando eu falasse contigo, o espiritual falasse assim, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Essa frase que me vem. Tá? Josi Monteiro. Josi Monteiro, vamos ver. Josi Monteiro. Josi Monteiro. Josi, olha só. Aqui me remeteu que tem pessoas que te observam de longe. A sensação que me dá é que tem pessoas que te observam pelas redes sociais e elas querem abafar o teu brilho. E vocês sabem que eu sempre digo, né, que quanto mais boa pessoa a gente é, quanto mais luz a gente transmite, mais as pessoas tendem a querer nos derrubar. Ou elas tendem a querer nos tirar de cena, né, porque as trevas não suportam a luz. Então, tu tem que te cuidar, tá? Pessoal, não comprem selo. Eu não tô respondendo por selo, tá? Eu estou respondendo quem está comprando o e-book. Que, inclusive, dá direito ao grupo, que daqui a pouco nós vamos lá no grupo falar sobre a traição da Isa. Que terrível, né, gente? T, underline-se, a Stephanie, eu comprei. Vamos ver aqui. Vamos ver o que temos. Olha, Stephanie, vai vir uma fofoca até você, e eu diria que essa fofoca vem de uma pessoa, de inicial L, tá? Mas, diz respeito à tua vida amorosa, pra te desanimar. Então, toma cuidado quem tu ouve, tá? Gisele Alino. Oi, Gi, tudo bem? Muito obrigada por ter comprado. Gisele Alino, carta da raposa, do trevo, do caixão. Vai se fechar um ciclo na tua vida. Aonde tu vai... Aonde tu vai enxergar quem é quem. Gente, me veio uma visão na cabeça agora tenebrosa. Deus é mais. Espera só um pouquinho, gente. Gente, me vem uma visão do nada, e quando me vem essas visões do nada, eu tenho que passar. Tá? Preste bem atenção nisso que eu vou falar pra vocês agora. Tá? Depois a gente lá no grupo discute mais sobre isso, mas eu queria passar aqui também. Me veio o ano de 2027. E quando eu olhei pra... Que engraçado, eu tô com uma estufa aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês ali na porta, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem. Ali, ó. Porque tá muito frio. E quando eu olhei pra essa estufa, o espiritual falava comigo sobre calor. Em 2027... É algo bem terrível, mas eu vou falar, tá? Vou deixar registrada aqui essa previsão. A metade da população tende a ter sérios problemas com o sol. Eu vejo muitas pessoas desencarnando por desidratação. É como se, literalmente, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, desce pra fritar um ovo no asfalto. As temperaturas... Prestem atenção nessa previsão, porque vai chegar a 2027, final de 2026, e vocês vão lembrar. Tá? As temperaturas tendem, depois de todo esse frio que nós estamos passando, elas tendem a aumentar muito. E terá muitos desencarnes. Ai, que horror, gente, a cena que eu vejo. É como se as pessoas tivessem... Sabe como se um... Ai, como é que é uma coisa que derrete? Vou dar um... Sabe um sorvete? Quando tu bota no calor, assim, que ele vai derretendo? E eu vejo, gente... Os hospitais... Deus me mostrava, assim... Os hospitais lotados, principalmente de crianças... Deus tenha misericórdia, Senhor, desidratada. Só que aí tem mais um problema. Água, gente. Prestem atenção no que eu tô falando pra vocês. Além desse calor que eu vejo aqui... Que eu tô falando pra vocês... E não é brincadeira. Tá? Vai faltar água. O espiritual, ele me fala... Que vai faltar água. E eu vejo quatro lugares... Paloma, tu faz um favorzinho pra mim. Aqui tem uma agenda rosa com pomponzinho... Aqui na cozinha. Eu vou escrever... Quatro lugares que eu vejo que esse calor vai começar... Em nível hard, gente. Gente... Eu queria muito que vocês acreditassem em mim. De coração. De verdade, eu queria que vocês acreditassem em mim. Eu via... Porque, tipo... Tá frio aqui em Erechim, tá? Aqui deve estar uns sete graus. Só que quando eu olhei pra... Pra essa estufa... Deus falava... Fala... Prepara... Então, assim, ó... Aqui eu vejo... Eu vou colocar aqui na minha agenda... Quatro lugares que vai começar esse calor intenso. É um país... Eu vejo um país, tá? Eu vou botar aqui calor. Aí vocês vão entender. E tem estados também, tá? Espera só um pouquinho, gente. Que depois me foge as vidências aqui. Engraçado esse lugar que eu tô escrevendo aqui... Porque nesse lugar nunca dá... Quase nunca dá calor... Desse jeito, né? Na verdade, aqui tem... Deixa eu ver... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Tem sete lugares. Tá? Marta, sim. Então, eu já olho pra ti, tá? Aqui tem um, dois... Três países... E um, dois... Quatro estados, tá? Eu vou colocar lá no grupo... Eu vou colocar um solzinho aqui, tá, gente? Eu vou colocar assim, ó... Primeiro dia de grupo. Primeiro... Dia... Do grupo. E eu já vou pedir pra... Pra minha segre colocar lá, tá? E eu vou... Nossa senha... E assim, ó, gente... Eu quero que vocês guardem tudo... Tudo o que eu for colocar no grupo. Que nem as gurias do Shaibel e fazem, tá? Eu quero que vocês façam o caderninho. Já vou explicar pra vocês, tá? Falou, Marta, tu pode mandar pra Gabi colocar pra mim no grupo. Eu já vou colocar essa folha lá no grupo. Tá? Aqui. Só que assim, ó... Presta atenção no que eu vou falar. Eu já vou continuar atendendo o pessoal aqui. Lembra que eu falei pra vocês... Sobre... A seca. O que que vai acontecer nesses lugares, principalmente? Não que nos outros não vá acontecer. Mas nesses lugares vai começar a acontecer mais rápido. E eu vejo, principalmente, uma pessoa que ele é tipo um... Como é que a gente fala da cidade? Um prefeito? O prefeito? De um desses lugares que eu coloquei dizendo assim... Ele vai se pronunciar desta forma. Presta atenção, gente. Que depois vai acontecer. Vocês vão dizer que eu fiz o vídeo no dia. Que vocês têm essa mania, né? Essa pessoa diz assim... Bom... Vai ter um toque de recolher. Tá? Eu quero que vocês fiquem somente até tal hora na rua. Ou... Vai ser... Por conta do sol. Presta atenção. As pessoas vão ter toque de recolher. Por exemplo... Antes das 10 eu não posso sair de casa. É mais ou menos assim. Tipo... Vou esperar o sol baixar. Tá? Então, vocês vão ver... Acontecer. Escuta o que eu tô falando. Guardem... Este primeiro dia de grupo. Porque já vai começar com a previsão acertada. Como eu falei... Eu ia iniciar... Eu ia iniciar... Sexta-feira. Mas o espiritual pede pra eu iniciar hoje. Tá bom? Então, assim... O que que eu quero dizer pra vocês? Universo... A natureza tá tudo errada. Tá tudo errado. É tsunami daqui, é terremoto dali, é tremor daqui. E outra coisa... Que eu quero que vocês ouçam... Dê previsão que me veio pra falar. Ontem uma pessoa veio me visitar... E ela disse assim... Ela veio ver o Josézinho, né? Chai, deixa eu te mostrar uma casa do meu namorado... A casa do meu namorado... Simplesmente... Rachou tudo... Uma casa linda, gente... Uma mansão. A casa caiu. Uma casa nova. E é a terceira vez... Que essas pessoas já me dizem isso... Sobre rachadura. E vocês lembram que eu falei pra vocês... Sobre... O desequilíbrio... Eletromagnético... Do planeta Terra... Que iria começar a dar rachadura das casas? Eu falei lá no grupo Shai Berry... E vou falar também nesse grupo Laranjo Luchê. Vocês vão ver muitos casos disso... Do nada... Tipo rachadura na parede... Onde a parede era boa. Por quê? Porque tem esse desequilíbrio... Parece muito loucura... Mas não é loucura... Parece muito doideira... Mas as minhas alunas... Que eu dou a mentoria... Já sabem de tudo isso... Assim como as pessoas do... Do... Do Laranjo Luchê também... Eu sempre digo assim... Ai... Não podemos se assustar... Só que... A minha obrigação... Quanto clarividente... É orientar vocês... Por isso que é muito importante... Que vocês estejam... Nos grupos... Eu já venho alertando vocês... Não é de hoje... Vocês acham que eu ia ficar... Todo dia aqui... Pós-parida... Com o útero... Sete camadas da barriga cortada... Sentadinha... Né... Pra ficar mentindo pra vocês... Mas claro que não... Então assim... Peguem por experiência o pessoal do Shai Berry... Gente... Até no último dia... Deu pariu meu filho... Eu tava lá... Eu tava com contração... E eu tava lá... Passando coisinhas pra vocês no grupo... E esse grupo aqui... Ele vai ser mais intenso ainda... Porque vai ter uma surpresa... Surpresa pra vocês lá dentro... Que eu só vou contar no final do grupo... Vocês vão amar essa surpresa... Olha... Meu Deus gente... Eu não posso contar aqui... Senão vai acabar a graça e a surpresa... Mas vocês vão amar... De verdade gente... É uma coisa que eu digo que o diabinho tentou tirar de mim... Né... Ele tentou fazer com que eu parasse... Mas não deu... Graças a Deus a minha empresa está muito estruturada... Né... E a gente conseguiu colocar isso em prática... Então vocês vão saber o que que é... Vocês não tem noção do que que é... Eu tô tipo assim... Muito feliz... Mas muito feliz mesmo... E o pessoal do grupo Laranje Luxê... Do grupo Alisha e Bell... Enfim... Que já encerrou as vagas... Por isso que eu quero que vocês entrem nesse... Vão poder ver de camarote uma coisa... Claro... Quem puder vir... Né... Quem quiser vir... Enfim... Eu vou dar essa oportunidade... Vocês não tem noção do que que é... Meu Deus... É tipo assim... Era o sonho da minha vida gente... Que vocês vão poder participar... Tá... Então assim... É... Eu digo que Deus... Ele é magnífico... E não tem uma previsão que eu coloquei no Chai Berry... Que não ocorreu... Ou que não está ocorrendo... Então vocês acham assim que uma mentirosa ia ter tanta evidência... Não tem como... E esse projeto aqui... Eu vou contar uma surpresa... Essa surpresa eu posso contar... No final... No final do livro... Do livro não... Do grupo... Eu vou montar um livro... Com a história de superação das mulheres lá de dentro... Quem autorizar... Usar a imagem... Enfim... Eu vou contar a história de vocês... E vou dar para vocês de presente esse livro... Pensa... Gratuito... Eu vou dar para vocês... Com a história de cada uma mulher de superação... Então assim... Esse projeto... É lindo... É lindo... Vocês vão amar... Fala de mulheres... Eu vou ensinar vocês a empreender... Tudo que eu fiz para chegar até aqui... Eu vou ensinar... Tá... Então assim... Vai ser muito legal... Vai ser um projeto que vocês não têm noção... Maravilhoso... E também... Gente... Final do ano... Eu vou ir para o Nordeste... Tá... Eu vou ir para o Nordeste... Eu vou fazer... A minha turnê... Vou ir para São Paulo... Vou ir para o Rio de Janeiro... Vou ir para o Nordeste... E eu só vou deixar vir... Por exemplo... No Reiki... As pessoas que estão no grupo... Vou dar oportunidade para elas... Porque já estão lá... Já compraram... Também me deram a oportunidade de estar dando mentoria para vocês... E eu vou passar em todas as cidades... E as alunas vão poder... Vir me conhecer... Tá... Então... Vai ter muita coisa legal... Assim... Eu vou mandar fazer as camisetas dos grupos... Vai ser muito legal... Tá... E eu sempre digo assim... Que eu sempre fui muito sonhadora... Por mais obstáculos... E tem obstáculos que eu passo... Que eu nem falo aqui... Né gente... Eu nem falo... E eu acho muito interessante nós trocar ideias... A minha história... Gente... Com o Josézinho na barriga... Vou só resumir... Tá... Porque eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês... No começo da minha gestação... Eu tive para a eclâmpsia... Com 12 semanas... Eu tive para a eclâmpsia... Porque eu fiquei muito abalada com a morte da minha avó... Eu sofri perseguição... Tipo... Que nem uma louca... Era eu e a... A perseguida mesmo... Eu tive infecção na bexiga... Quando eu estava em São Paulo... Com 26 semanas... Eu tive... Eu estava indo no... 26 semanas não... Eu não lembro quando que foi... Eu estava no podcast do... Da... Como é... Da Val Marchiori... Eu comecei a sentir contração... E o Pia queria nascer... E eu fui numa clínica... E a mulher disse... Mas tu te manda para casa, guria... Tu vai para casa... Porque o teu filho quer nascer... E eu entrei em pânico... Eu pensei... Cara... Se o meu filho nascer agora... Não sei se ele vai sobreviver... Porque ele vai ser muito pequeno... E eu orando... Mas ninguém sabia... Ninguém sabia... Gente... Eu não contei para vocês... Peguei... 17 horas dentro de um carro... Aqui ó... Rezando... Orando e pedindo para Deus segurar meu filho... Cheguei em casa... Eu tive que ficar 4 semanas de repouso... 4 semanas fazendo live... Com vocês... Deitada... Que eu não conseguia respirar... Aí depois... Gente... Me deu uma anemia... Que ainda eu estou com um pouquinho de anemia... Para vocês terem uma noção... Eu tomo... O... Como que fala... O medicamento de ferro... Todo dia... Aí depois... Gente... O guri veio com 37 semanas... De tanto... Que eu me incomodei... Eu tenho... Eu estava contando gente... Hoje... Ainda eu vou... Eu vou colocar só nos grupos... Porque eu acho muito pesado colocar no feed... 15 prints de gente dizendo... Tu vai morrer na cesárea... Teu filho vai morrer... Porque teu filho não sei o que... Porque você não sei o que... Tá... Gente... Meu bebezinho quer mamar... Tá... Eu vou... Já volto aqui com vocês... Tá... Só para finalizar... Então eu passei tanta coisa... Que é impossível não dar força para vocês... Tá bom... Então clica no link... Adquire o teu... Que daqui a pouco eu já volto aqui responder vocês... Combinado... E depois... Vai que eu mostro o Josézinho um pouquinho aqui... Né... Ou lá no grupo quem sabe... Tá bom... Beijo até daqui a pouquinho... Oi... Oi gente... Voltamos aqui... Já dei um tetezinho para o José... Já está alimentado agora... Então eu vou continuar... Gente... Atender o pessoal que está adquirindo... Tá... Este ebook maravilhoso... Então se você ainda não adquiriu... É só clicar na bio... Ou no link nos instruis... E além disso... Você vai poder participar deste grupo incrível... E daqui a pouquinho eu vou lá... Nós vamos falar sobre a Isa... Sobre a separação dela... Eu vou falar para vocês o que eu vi nas cartas... Que não foi nada legal... Eu já vou iniciar o grupo... Laranja e Luchê... Já conversando com vocês sobre isso... E eu quero que vocês tirem uma lição... Tá... Eu tinha parado na G... Gizelia... Peraí... Gizeli... Alino... Que comprou... Gente... Vocês que estão comprando... Coloca... Eu comprei... Que eu vou tirar uma carta... Para quem está comprando... Tá... Vamos lá... Gizeli... Então... O que temos para Giz... Carta do cachorro... Carta da âncora... Carta da foice... Aqui me fala muito de uma reestruturação... No teu ramo de amizade... Tá... Então tu vai ter a sensação que... Algumas máscaras vão cair... Mais ou menos isso... Tá... Então não se espante... Se você descobrir algumas coisas... Mas eu digo que é o universo... Limpando coisas da tua vida... Tá... A Marisette... Mene... Deixa eu ver... Marisette Meneghini... Marisette também adquiriu... O e-book maravilhoso... Já está no grupo... Né... Marisette... Carta do navio... A carta do trevo... E a carta do caixão... Mas não simboliza a morte... Fica tranquila... Nesse caso... Fala de uma viagem de novidades... Na tua vida financeira... Que vão fazer com que você fique... Muito feliz... Muito alegre... Tá bem? Então aproveite essa fase... Vamos ver... Deixa eu ver aqui... Quem comprou... Deixa eu ver... Deila Neves... Chá aí... Eu comprei... Vamos lá então... Deila Neves... O que temos aqui para Deila Neves... Carta da... Gente... Quanto está saindo essa carta da cobra... Misericórdia... Carta da cobra... Carta do sol... Carta do urso... Carta do urso... Aqui me deixa bem claro... Que tem uma pessoa que tem inveja do teu brilho... Aqui tem uma pessoa que tem inveja das coisas que tu conquista... E muitas vezes, gente... A gente vai contar uma prosperidade... Uma conquista para alguém... A gente acha que essa pessoa está vibrando super positivo conosco... E na verdade ela está invejando... Então, cuida muito para quem tu conta... Tá... Os teus objetivos... Tá bom? Vamos ver... Deixa eu ver quem comprou... Gente... Quem quer uma cartinha aqui da live... É só você clicar no link dos instruzão na bio... Você vai comprar este e-book maravilhoso... Que tem muitos bônus... Você vai aprender a prosperar... Vai ter muita coisa legal... O grupo que tu vai ter acesso é por três meses... Vai ter previsões gratuitas... Numerologia... Clarividência... Cartas do dia... Energias do dia... E muito mais... Tá... Muito legal... Vamos ver quem comprou... Deixa eu ver aqui... Aqui, ó... Adilceia Padilha... E eu comprei... Oi... Adilceia... Tudo bem contigo? Adilceia... Carta dos ratos... Carta do buquê de flores... E carta do caminho... Aqui me fala assim... Que os teus caminhos, Adilceia... Têm sido bem desgastantes, né... Aqui me fala que tu tem dificuldade de fazer escolhas... Tá... Mas tu vai começar a fazer escolhas... Conforme o universo vai te orientando... Isso é muito bom... Aqui quer dizer que tu estás bem orientada pelo universo... Tá bom? Vamos lá... Eu comprei... Vamos ver... Carolina Camargo... Carolina... Camargo... Carta dos livros... Carta do caminho... Boquê de flores... Aqui fala de você... Se reinventando... Tá... Na questão profissional também... Carta dos livros fala de estudo... Eu não sei se tu pretende fazer uma faculdade... Se tu já está em busca... Mas aqui me fala que tu vai buscar alternativas de prosperidade... Que vão dar super certo... Então aproveita... A Fabiana... HP... Eu comprei... Deixa eu olhar a foto... Gente... Eu sou aquela mais da foto do que data de nascimento... Tá... Sempre fui assim... Pra mim interfere mais a energia da foto... Fabiana... Vamos ver... Carta do trevo... Carta da raposa... Carta do navio... Aqui fala... Que pode... Tu vai... Eu tenho a sensação que tu vai receber uma visita... Tá... Como se esta pessoa viesse pesquisar algo na tua casa... Toma muito cuidado... Que essa pessoa é muito surrateira... Tá bom... Gislene Pavanati... Chá eu comprei... Vamos ver... Gislene Pavanati... Carta da montanha... Carta da cobra do coração... Uma traição amorosa... Não tem como negar... Porque a carta do coração realmente fala do coração mesmo... Vindo... Pra ti... Toma cuidado... Tá... Toma cuidado... Porque isso dói muito... Isso machuca muito... Tá bom... Deixa eu ver aqui... Celine Alves... Deixa eu só dar uma olhada na Celine... Peraí que eu descobri a fotinho dela... Celina Alves... Celina... Alves carta... Carta... Carta da mulher... Carta dos lírios... Carta da cegonha... Celina... Veja bem o que eu vou te falar... Não sei se tu quer ter nenê ou não... Mas aqui pede muito cuidado... Assim ó... Na verdade é alguém... Eu vejo que... Nem é tu... Tá... Aqui me mostra uma terceira pessoa... Alguém da tua família... Uma moça jovem... Pode engravidar... Inesperadamente... Então o que tu puder orientar essa pessoa... Tu orienta... Essa pessoa vai vir se queixar pra ti... Tá... Andréia da Rosa... Eu comprei... Vamos ver... Quem quiser comprar... É só clicar no link nos Instagram... Tá bom... Vamos ver... Um homem da tua família... Passando por grandes dificuldades na saúde... Olha aqui ó... A carta da árvore sai de cabeça pra baixo... Inclusive ó... Sofrimento... Eu vejo que os médicos vão ter que fazer uma escolha... Tá... Então... Muito cuidado... Vamos ver... Eu comprei... Michelle Souza... Michelle Souza... Michelle Souza... Aqui eu vejo que tu tem dificuldades... Michelle... De se desprender do teu passado... Tá... Ou das coisas que já passaram... Por exemplo... Alguém que te magoou... Né... Aqui tá pedindo literalmente que tu não guarde mágoas... Porque isso tá te prejudicando... Muito... Inclusive... Tá... Então... Muito cuidado... Eu comprei chá... Alexandra... Facioli... Alexandra... 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 Então... Aqui eu vejo novos caminhos... Eu vejo tu tomando outros rumos... A carta do navio fala de você tomando outros rumos... De você se superando... Tá... Eu vejo também tu fechando um contrato... E esse contrato vai trazer felicidades pra tua vida... Tá bom? Vamos ver quem mais... Quem comprou... Quem está comprando agora... Coloca um coração laranja e fala... Eu comprei... Tá... Eu tô selecionando algumas pessoas... Pra ler aqui o baralho... Eu, Alessandra... A Alessandra Ribeiro... Oi, Alessandra... Tudo bem? Vamos lá, então... Alessandra Ribeiro, cigana... A carta do caixão... A carta da cruz e dos trevos... Quando eu olhei essa combinação de cartas... Eu não gostei muito... Tá... Eu olhei assim a tua foto aqui... A pequenininha... Eu tive uma intuição... Que tu pudesse ir... Para um lugar que tem pedras... Que tem mato... Tipo uma colônia... No interior... Que pode acontecer algo... Que não é agradável... Tá... Então... Muito cuidado... Não... Se alguém te convidar... Por exemplo... Ah... Vamos para um riacho... Vamos ir para um lago... Né... Sei lá... Para um lugar que tem mato... Não vá... Aqui me mostra algo que não é legal... Tá... Mariana... Lode... Oi, Mariana... Tudo bem? A Mariana também adquiriu... Mariana... Lode... Carta da casa... Da raposa... E da lua... Olha que interessante... É engraçado que quando eu leio o baralho... Gente... Eu tenho uma maneira... Diferente de ler... Eu olho... E eu consigo ver... Parece... Eu vejo uma pessoa aqui... Mariana... Indo na tua casa... Na calada da noite... É como se ela fosse na tua casa... Com a intenção de fazer um fuxi... Com uma fofoca... E aquilo vai te atormentar de um jeito... Guria... Então... Cuidado... Com pessoas... Que vão na tua casa... Tá... Sempre... Ah... Cuidando... Quem tu coloca dentro da tua casa... Tá... Gente... Vocês estão comprando o selo... Eu não estou atendendo através do selo... Eu estou dando uma bonificação... Para algumas pessoas aqui... Que estão adquirindo o e-book... Tá... Então vamos falar um pouquinho desse e-book... Rapidinho... O que que é esse e-book? Ele se chama... Laranja Luchê... É um projeto... Não que não seja para homem... É para homem também... Mas seria mais para a parte feminina... Mas não tem problema... Se homem comprar... Vai aprender a prosperar também... Ele diz assim... Laranja Luchê... Milionária... Suprema... Tá... Bônus... Premonições e Visões... Você compra este livro... Ele te ajuda a prosperar... Ele tem previsões para você... Aqui dentro... Tá... Da saúde... Do amor... E das finanças... E no final... Ele tem um amuleto... Que ele vai atrair prosperidade imediata para a tua vida... Bem no final... E também tem previsões para o Brasil e para o mundo... Que tem uma delas... Que é muito chocante... Inclusive... Que está aqui... Você clica no link... Do Instrui... Ou da Bill... Você vai adquirir este livro... Correto... E lá dentro... Você também vai ter acesso a um grupo... Que é um grupo VIP... Que tu vai ter acesso por quatro meses... Quatro meses não... Perdão... Por três meses... E além disso... Após os três meses... Tu vai receber uma mensagem do teu mentor espiritual... E saibam que é maravilhoso... Gente... Então vocês vão ter muita coisa nesse grupo... Cartas do dia... Escolhe uma carta que vocês amam... Clarividência... Evidência... Vocês são uma família para mim... E isso é muito importante... Tá... E tudo que eu falo lá naquele grupo... Literalmente acontece... E nesse aqui não vai ser diferente... Aqui vai ter muitas coisas... Vocês não vão se arrepender... Tu paga só uma vez a assinatura... E tu fica por três meses lá dentro... Vai ser incrível... Tá... Vai ser maravilhoso... Então vamos lá... Vamos continuar aqui... A Lilia... Viviane... Já eu comprei... Vamos lá... Lilia... Viviane... Lilia... Vem uma novidade... Tá... Muito legal para a tua vida... É como se o espiritual... Ele quisesse te surpreender... É como se o espiritual quisesse te... Te dar um presente... Tá... Ele vai te... Dar um benefício... Digamos assim... Depois tu volta a me contar o que que é... É algo muito legal... Tá... Gente... Tá me vindo uns números na cabeça... Eu vou anotar... E a Paloma também... Enquanto ela tá aqui... Ela vai mandar no grupo... Pra mim rapidinho... Ou a Gabi... Uma das duas... É uns números pra você jogar... Na Mega Sena... Lembrando que... Sempre com cautela... Tá... E sempre vibrando no positivo... Eu vou anotar aqui... E tem muita gente ganhando na quadra... Né... Graças a Deus... Não reparem a minha letra... Né... Porque a minha letra é terrível... Vocês já sabem disso... Eu gosto muito da minha letra... Né... Mas... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Vou mandar essa sequência aqui... Que tá vindo agora... Aí vocês podem escolher como jogar... Tá... Como vocês acharem melhor... É... Que tá vindo agora... Vou colocar ali... Vou colocar ali... Então... Então... Gente... Eu também... Gente... Eu coloquei uma... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis sequências de números aqui... Esses números aqui... Vocês podem usar ele... Pra não... Mostra rapidinho... Que tu colocou aqui... Que eu já coloquei no grupo... Tá... Já tá no grupo... Tá, gente... Só... Ó... Pronto... Tem que mostrar rápido... Que é capaz de printarem... Né... Porque vocês são bem danadas... Já coloquei lá... E vocês podem usar ele... Tanto na horizontal... Quanto na vertical... Quanto... Como vocês intuírem... Tá bom? Vamos lá então... A Marlúcia Alves... A Marlúcia comprou o livro, né... Carta da Casa do Chicote da Criança... Tem feitiço dentro da tua casa... Tá... Travando as tuas energias... Tá te deixando pra baixo... Eu te... Eu te... Pega folhas de eucalipto... Tá... Aquele eucalipto da árvore mesmo... Ferve... Sabe aquele bafo assim da panela? Coloca em toda a tua casa... Tá... Porque tem uma energia que não tá legal ali... A Genise... Guimarães Granada... Genise... Vamos lá... Genise... Novidade chegando nos teus caminhos... Tá... Genise... O espiritual pede pra te ter um pouco de calma... Tá... Eu vejo que... Às vezes... Você se irrita com facilidade, né... Então toma cuidado com isso... Porque as tuas energias... Elas tendem a... Baixar... E trazer coisa ruim... Ok... Vamos ver... Patrícia... Patrícia... Ângela... Comprou também, né... Vamos lá... Patrícia... Patrícia... Aqui fala assim... Tem gente na tua volta... E eu vou te dizer... Tá... Que até mesmo na tua própria família... Que tem colocado... Olho gordo... Na tua vida... E como dizia... Nosso querido Chico Xavier... O olho gordo... É muito pior... É muito pior... Mas muito pior do que feitiço... Né... Feito pra maldade... Então assim... Ó... Cuidado... Tá... Com as pessoas que você confia... Muitas vezes a gente confia nas pessoas... Elas não estão bem intencionadas... Tá bom... Muito cuidado... Então gente... É... Agora eu vou ter que desligar a live... Por quê? Porque eu vou ter que... Né... Cuidar do meu bebezinho... E... Assim... As pessoas que compraram o livro... Entrem no grupo... Tá... Tu colocou o vídeo no feed... Do como entrar no grupo tal... Aqui no meu feed... No Instagram... No Instagram... Então ali nos Instagram... Gente... Tem um vídeo de como tu vai entrar no grupo... Comprou o livro... Entra lá no grupo... Quando for uma meia-noite e trinta... Eu vou lá... Nós vamos falar sobre a Isa... Sobre o relacionamento dela... Eu vou contar uma bomba pra vocês... Então corre lá... Tá... Como que eu compro? Este livro Laranjo Luchê... Ele te dá direito a entrar num grupo... Ou está no link da Bill... Ou nos Instruis... Tá... E... Daqui a pouco... Eu já vou montar os montinhos... E vou colocar lá pra vocês... Tá... Eu vou colocar aqui três montinhos... E já... Escolha um, dois e três... E eu já vou colocar o resultado... Lá no grupo... Para vocês... Quem entrar depois... Não tem problema... Porque vai conseguir acessar as atividades também... Certo? Muito obrigada... Gratidão a todos... E desculpa estar interrompendo a live... Porque com o nenenzinho é assim mesmo... E eu prometo me dedicar... 100% a vocês lá no grupo... Combinado? Um beijão... E até depois... É... Obrigado.